A nutricionista, culinarista, super estar maravilhosa, Clariana Colasso, seja bem-vinda. Uma coisa mais linda que é essa Nutri, gente. Ela é Nutri que cozinha, que ama cozinha, né? Eu sou defensora que todas as pessoas precisam cozinhar, né? Até pra se manterem mais saudáveis, né, Cláudia? A gente fala muito... Cai um lenço. Ao vivo é maravilhoso, né? A gente fala muito dos cuidados, né, de toda a suplementação, de tudo que se faz necessário, mas começa aqui, através de uma boa alimentação. Isso é muito legal. A Clariana, ela é uma inspiração. Eu me inspiro muito toda vez que ela vem, nas comidas, na facilidade, no jeito bacana que ela apresenta pra gente o prazer de cozinhar e comer bem. Você sabe que você veio da última vez com os franguinhos, né? Eu já mandei o vídeo pra minha nora, pra ela também fazer daquele jeito. A gente já fez lá em casa porque... Eu assei os meus ontem, inclusive. Vai facilitando a vida, né? É lógico. A cozinha tem que ser prática e assertiva, né? O que você trouxe hoje? Hoje eu trouxe brócolis. Tem muitas pessoas nas redes sociais que estão reclamando do valor do brócolis. E aí, uma coisa que as pessoas precisam saber qual que é essa alteração, geralmente é por questões climáticas. Então, toda vez que varia muito, ou pra muito calor, ou pra muito frio, muitas chuvas, enfim, os vegetais tendem a aumentar o seu valor. E aí, o que a gente pode fazer pra diminuir o nosso custo? Comprarmos em maior quantidade e fazermos a técnica certa pra já ter o quê? É congelado. Então, hoje eu vou ensinar pra vocês a técnica de branqueamento do brócolis e assim como os outros vegetais, tá bom? Perfeito. Então, o que a gente pega? Esse brócolis é o comum. Aliás, é o ninja. Apesar de se chamar ninja, é o mais comum. E aquele comum folhoso, a gente tem um pouco maior de dificuldade de achar. Aqui já está higienizado. Eu vou colocar na água fervente e deixar alguns minutinhos. Clary, o brócolis, eu ouço falar muito bem dele. Existem médicos que falam que brócolis a gente deveria consumir todos os dias. Por quê? Explica pra gente. Porque ele é riquíssimo em vitamina K, ele é riquíssimo em ferro, ele é riquíssimo em fibras, ele tem muitos antioxidantes naturais. E o que eu mais gosto do brócolis é a questão também energética dele. Ele é baixíssimo em calorias. Quando a gente fala de densidade energética, o que é isso, Cláudia? Quanto maior o volume da nossa refeição com menos calorias, melhor pro nosso corpo porque a gente se sacia. Então, o brócolis, né? Posso comer todos os dias? Qual que é a porção ideal? Pode usar e abusar do brócolis porque nunca vai engordar. Você pode comer a horta inteira de brócolis, tem pouquíssimas calorias. Vou colocar um segredinho aqui. Quando o nosso brócolis tá um pouquinho mais amarelado, a gente coloca um pouquinho de bicarbonato de sódio. Esse próprio pra cozinha. Ele vai realçar a cor do brócolis. Então, vai dessa reavivada, deixar uma cor mais bonita. Uma outra coisa que a gente precisa falar em relação ao brócolis. A gente tem que usar todas as folhas do brócolis também. Então, eu trouxe aqui pra você um arroz delicioso que foi feito com as folhas do brócolis. Então, quando a gente vai à feira, aos hortifrutos, normalmente vem aquele brócolis ninja ou até o comum que tem as folhas. E muitas pessoas acabam jogando fora a folha. Então, aqui não. A gente não pode desperdiçar nada. A gente fez esse arroz que tá nas nossas redes sociais, as receitas, que tá lotado dos talos e das folhas do brócolis. Ou seja, você tá ingerindo nutrientes e não gastando nada, né? Porque seria algo que iria pro lixo, entendeu? Você faz aquele começo do arroz com os talos e as folhas já picadinhas e depois você coloca o arroz com ele e deixa a cozinha junto? Exatamente. Deixa a cozinha junto. Coloquei um pouquinho de açafrão pra dar uma cor especial e trazer mais nutrientes ainda. Ficou um arroz brasileiro, né? É, bem colorido. E aqui também um purê de brócolis. Porque às vezes a gente tem, né? Ai, brócolis a gente só come de uma forma. E tem milhares de possibilidades. Então quanto mais você conseguir variar, por exemplo, o purê, em vez de fazer só de batata, eu posso fazer de abóbora, eu posso fazer de brócolis. E assim a gente vai variando. O purê de brócolis é só brócolis? Só brócolis. Aí você pode colocar um pouquinho de manteiga pra quem come manteiga, um fiozinho de azeite só pra incorporar todos os sabores. Eu gosto sempre de colocar uma noz moscada, salzinha e pimenta do reino. Só. E acompanha o belo frango grelhado, um peixe. É uma delícia. Vocês vão ver que aqui, gente, ó, questão de segundinhos, olha só a cor que ele já começa a ficar. Verdinho, verdinho. A diferença desse pra um que tá mais fora. Isso é técnica de branqueamento, Cláudia. Então a gente vai pegar o brócolis, só fazer, escaldar na água quente e depois colocar numa água bem fria. Aqui nossa água tá fria. São poucos segundos mesmo, tá? A questão de minutinhos, como a nossa água já tava bem quente, já vou transferir aqui pra água fria. E aí eu posso congelar o brócolis assim. Ele preserva muito mais os nutrientes, o sabor, a cor. Olha que lindo, fica. Eu já tô aqui imaginando que realmente isso é uma mão na roda, porque, olha, vou ser bem sincera com todos vocês. Eu muitas vezes deixo de comprar brócolis, porque lá em casa sou eu e o Ricardo e a gente não consegue comer um brócolis inteiro de uma vez só. Porque não dá pra deixar na geladeira, porque apodrece a casa, né? Exatamente. Porque eles soltam aquele gás, que fica um cheiro horrível. Você abre a porta da geladeira e fala, nossa, tem alguma coisa estragada, você vai ver. Você sabe que tem brócolis ali, né? E às vezes eu deixo de consumir o brócolis por isso. Mas desse jeito não, eu vou usar só a quantidade ideal. Ideal, e aí você já vai colocar nos saquinhos do freezer ou em potinhos, aquilo que você tiver. É, coloquei na água quente, coloquei na água fria e assim eu tenho brócolis ou qualquer outro vegetal branqueado. Perfeito. Combinado? Agora vamos processar esse brócolis. A gente vai tirar aqui um pouquinho dessa água fria, vamos deixar escorrer bem. Vamos processar, que a gente vai montar o quê? Uma pizza de brócolis. E é com brócolis só branqueado, não precisa estar cozido? Não precisa estar cozido. Rapidamente assim, a gente já vai processar, a gente coloca também um ovo aqui na massa, coloca um pouquinho de parmesão para estar a gosto e vamos montar uma pizza. Olha que legal, que na verdade você vai montar uma pizza, mas então, pelo que eu estou entendendo, a massinha... A massa de brócolis. Eu posso fazer ela direto até para comer no café da manhã, como se fosse um pãozinho. Perfeito, uma delícia. Vamos colocar um pouquinho de parmesão para dar um gostinho na massa, mas é totalmente opcional. Vamos colocar um pouquinho de sal, pimenta do reino e vou colocar aqui, pela quantidade de brócolis, um ovo. E vou processar. Gente, olha que receita show. De um tempo para cá, tenho falado para vocês, né? A gente não está mais fazendo as comidas com açúcar, com muito industrializado, porque não adianta promover saúde. Eu realmente desejar para você uma vida melhor e te estimular com aquelas gostosuras que a gente sabe que vão fazer mal para a gente. Então, estimulo com gostosuras que vão fazer bem para a nossa saúde. Isso é importante. Posso processar, Cláudia? Por favor. Aqui é só bater no processador ou quem não tem processador, direto no liquidificador. E é com brócolis cru, né? Se eu não quisesse usar ele branqueado, eu poderia fazer com ele cru, sem branquear, não? Pode. Inclusive, pode usar até os que você já compra congelados, viu? Também dá certo. Mas a gente pode fazer dentro de casa. Melhor ainda, né? Vou colocar já em uma forma, essa massinha, e vou levar ao forno primeiro para depois se chear. E aí você pode colocar o que você quiser. Atum, mussarela, um franguinho que sobrou do almoço. É um delicioso lanche para todos, né? Você coloca como se fosse um biscoitão, assim. E aí a gente leva um pouquinho para o forno para depois montar a nossa pizza. Só recapitulando, Cláudia, que eu fico tão encantada que eu me distraí. O brócolis, você colocou o queijo parmesão e um ovo? Um ovo. Tá. Só isso, Cláudia? Não precisa pôr fermento, nada? Nada disso. Vai ficar uma massinha croque-croque. A gente vai levar para assar, ela vai secar, né? Essa parte que está um pouquinho mais úmida, que é natural do brócolis. E depois a gente coloca molho de tomate, coloca mussarela, aquilo que a gente deseja. Massa de pizza ou de lanche, né? Muito legal. Feita. Só levar para o forno. Show! Isso sim é uma pizza de sucesso, né, gente? E eu vou falar para você, colocou um orégano, uma massinha, molhinho de tomate, queijinho e orégano, é pizza? É pizza! Pizza com gosto de pizza. E você pode comer a pizza também com farinha de trigo convencional, até integral. Mas se a gente puder evitar e ter uma coisa mais prática, a gente olha no freezer, tem o brócolis, vai lá e faz uma preparação rápida e deliciosa que a família toda vai amar. Muito joia. Olha que arraso aí, gente. Demais, né, meninas? Vocês também ficaram apaixonadas? Eu estou encantada. Ai, eu amei as receitas, as ideias, tudo muito legal. Vou querer experimentar um pedacinho. A pizza já está aqui prontíssima. Óbvio, né, porque é uma coisa diferente. Mas enquanto isso, vou pedir mais uma musiquinha. Vamos lá? Enquanto a Clari me serve um pedacinho de pizza, segue a Clari, Clariana Colasso, lá no Instagram, Clariana Colasso. Tem um canal no YouTube também, Clariana Colasso, tudo junto. Bora de música? Oi, foi legal. Feliz, eu estava aqui, ó. Hoje eu te amo, não vou negar. Ai, que delícia, vocês são demais, viu? Muito obrigada. Muito maravilhosa. Agora, olha aqui a pizza que está linda, que está cheia de graça, que está me olhando. Olha isso. Vem cá, cadê? Qual é a câmera que chega aqui? Não ficou linda? Linda. Vocês acham que a gente não pode fazer rapidinho, gente? Se bobear, dá para fazer, será que, na frigideira? Você já tentou? Nunca tentei, Cláudia, mas dá para fazer na airfryer, com certeza. Na frigideira é só você fazer uma porção menor e virar, ou até nessa da Santella é redonda, ela com certeza dá e aí deixa em fogo baixinho, tampado. Não é uma delícia? Alguém diz que não tem massa? Não. E aí as pessoas logo vão perguntar, Cláudia, é low carb? É o quê? É sim, low carb, lotado de fósforo, ferro, magnésio, vitamina K. Compre em maior quantidade, usem o vegetal inteiro para você economizar e garantir mais saúde para a sua casa. E você pode fazer isso, por exemplo, para um lanchinho da tarde, para as crianças aproveitarem as vésperas da escola. Dos voltas às aulas, delícia, né, Cláudia? Gostou? Amei. Aliás, você falou de criança, um jeito de levar verdura para as crianças, que às vezes eles não querem, né? Às vezes eles não querem, aí você coloca num arroz, os folhosos, serve um purê, serve uma pizza. É tirar da nossa mente comer só legumes molengos em soços, né? Usar a nossa criatividade em nosso favor e trazer mais saúde para o prato. Amei. Vou voltar daqui a pouco para comer mais, óbvio. E você segue com essa maravilhosa Clariana Colasso. E o canal dela no YouTube, que também é um sucesso, Clariana Colasso. Sofana. Muito obrigada, viu, querida? Eu é que agradeço, gente, sensacional. Receita boa. Receita saudável. Obrigada.